Bora, Tom, bora meter ficha, mano! O bagulho vai endoidar agora! Já tá autorizado, papai! Tomis! Segur! Quatro! Três! Dois! Agora! Toma de caralho! Que põe luzinha pra cima da vida! Quem não piora pra chegar em casa, grita aí! Chama essa puta pra cá! Mais uma vez, Bob! Mais uma vez! Mais uma vez! É pra falar, pra falar! Tudo pronto! Um, dois, agora! Chama essa puta pra cá! São amores! Amores que matam! Amores que ferem! Amores que doem! Amores que amam! Pega, pega, pega! Pega essa cachorra! Pega essa cachorra! Toma do caquinho! Toma de caralho! Pega, 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 pega! Lá vai o Bob e fly pra cima, gola! Pega, 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 pega! E a galera do barão, caralho! Pega, 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 pega! Pega, pega, pega! Pega, 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 pega! Pega, 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 pega! Pega, pega, pega! Soltar putaria nessa porra! Toma de caralho! O Tom Mix vai botando, vai botando na maldade O Tom Mix vai botando Oh, você! Eu quero ouvir vocês! Canta, canta, canta! Vai pra mim! Se lá praça você tem... Avisa que o bruxo tá no tabuá! Pega, pega, pega! Pega, 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 pega! Galera do tabuá, foda! Você tá ganhando tudo com... Pega, pega, pega! O Bob e fly vai pra cima, vai fazendo caqueado! Vai, Bob e fly! Vai lá na frente, digressado! Não vai chorar aqui, ônão! Sem fogo, sem fogo! Caqueado, caqueado, caqueado! Lá vai o muleque da tremedeira! Lá vai o muleque da tremedeira! Ei, Tom! Ei, Tom! Ei, Tom! Tom! Não vai estourar esse caralho aqui, mano! Se tu queimar meu saco, tu vai te foda ele! Já eu não tremei assim, vai! Tu to ali, ah, queimou lá! Doida, 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 doida! E doida, e doida, e doida! Agora eu quero todo mundo com o bracinho pra cima, batendo na forma da mão! Assim, 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 tchá, 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 tchá! Galera do Tau é foda! Agora ele vai diferenciar, agora ele vai diferenciar, agora ele vai diferenciar, agora ele vai diferenciar, 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 diferenciar! Baculho! Ainda volta! Ainda volta, tá ligado? Ainda volta, 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 volta. Amar é admirar com o coração, Essa é a visão de alguém que ama Duvidas não sobrepõe a paz Eu falei! Amizade, união, Tom Mix e Bob Fly junto! Tenho uma grama de merdões, já tão pouco consigo descrever E aí o mundo, o mundo da pop tá aí comigo Você me chama, tô pronta, vem me usar Galera que tá aqui na frente nesse som Tudo és meu bem, querer nem o sol Nem as estrelas verão como o seu olhar Vou gritar, não vou dormir Que te desejo, meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Tá na hora de disparar o canhão Tá na hora Só os cara doido joga a mão e dá lição Só os cara doido joga a mão e dá lição Eu quero todo mundo dando sal em cima Dá li, dá lição Vai bruxo Só quem é de equipe dá lição também pra mim Dá lição E aí Bob Fly, bora dá lição Agora é valendo Tom, valendo agora Tava só crescendo agora Agora é a primeira vista Parece que foi tudo tão intenso, quero tanto te amar Não vá sem dizer seu telefone, eu preciso saber Puta como, fala pra mim Estou como criança perdida Vai bruxo Vai meu bruxo Vai meu bruxo Vai meu bruxo Detona na moral Vai DJ Vai, vai, vai Só os cara doido joga a mão e dá lição Só os cara doido joga a mão e dá lição Só os cara doido joga Equipe Pitbull tá junto comigo Segura Pitbull A DJ Neto MT Esse é o DJ Paulinho O meu parceriano pro Monter também tá junto Valeu Buião pro Monter O cara tá na área o Buião Explode o bagulho Vai movimentando tudo E ela tá, tá movimentando E ela tá, 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 tá movimentando Vai, Tomico E ela tá, tá, tá movimentando O Tiaguinho também Renatinho do Bonte da Humildade Obrigado, David, pra São Gustavo Gato Louco E doida tudo que o bruxo tá na área Põe a mãozinha pra cima e grita E aí, milha super âncora E aí, o Bruno Henrique te vigia Me separei, porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro agora Cadê os sonhos? Cadê os sonhos automotivos, hein? Tô solteiro agora? Tô solteiro agora Tô solteiro, tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro agora Um é por dinheiro, outro é por amor Ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu, mexeu, bora, 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 caixa, tá vendo E a galera da Nike tá ajudando comigo Alô Nike! Muito obrigado também, loja! Aldous Jones, o Toninho Silva, Bruno Cíntia Fran Silva também tá aí comigo, valeu! Bruninho 10, Mau Mau também, o John John Diretor Charuto, Ficha Ficha Dia 18 de setembro, tem Tom Mix e Bob Fly No Recílio de Vigia! A pessoa vai conversar e o ague vai gritar Pra você alucinar a noite inteira sem parar Minha família tá em pé, se mexe tão aqui Eu te amo, super pop e eu te quero só pra mim Hoje eu quero gostar! O Rambo Magnata de Vigia O Rambo Magnata de Vigia O Rambo Magnata de Vigia O meu maninho, o Baleado, também tá aí comigo Bora, Baleado! E aí, Bob Fly, tá na hora do saqueado, mano! Tempo, 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 tempo Prepara uma bazucada! Uh! Eu quero todo mundo com o bracinho pra cima Todo mundo com as mãozinhas pra cima Filmando, por sinal, filmando Filma tudo, filma tudo, filma tudo Eita, porra! E aí, Bob! O maior sucesso em Tecno Melody É no passinho, é no passinho Vai no passinho, é no passinho Pop, pop, vai na danzinha do pop, pop, pop Vai na danzinha do pop, pop Obrigado, meu parceiro Maílson, também tá por aí comigo Homem que comanda o Tauá Responsável pelo sucesso de onde? Grande abraço do Tomix e pra você Os jogadores do Cacenha, o Lucas Jaiol Josué de Tássio, também Tá junto comigo! Já fizeram o Pix e a galera da Gol de Esporte, papapá! Qual é, qual é, qual é o som? Tempo, a pina, pancadinha, pancadão Bate na palma da mão Quero ver sair do chão Agora, nesse momento, eu quero que todo mundo Faça o chapéu do bruxo Faz o chapéu do bruxo, todo mundo aí Nessa parada que vai estourar tudo Todo mundo fazendo chapéu Bota a luz pra cima aí, produção Assim, 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 ó Faz o chapéu Faz o chapéu Faz aí, Tauá Faz o chapéu do bruxo, todo mundo Faz, 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 faz Quem ama essa cidade, grita aí, porra! Amor, 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 te arruma Vamos pra Atalaia A Atalaia é o caralho Eu vou com o bruxo pra Austrália Fim de semana chega, professor fez a chamada Atenção meus alunos, não esqueçam a tabuada E o mais importante Água, caralho! Água, caralho! Água, caralho! O meu gerente, o ovo assado lá de mijinha! Cidade modelo, muitos tão querendo vaga Só quem passa as maluquinhas E hoje eu tô de óculos, não tô sabendo a ver Chama a novinha que hoje é sexta-feira Sexta-feira de novo E hoje eu tô de óculos, não sei aonde isso vai dar Tom Mix tá tocando, manda pra caralho O hit do sapinho e fazendo caqueado Obrigado, família! Borussia do quilômetro 29 O mundo da pop ideia de Maritu bateu bem E aí vai, fogo! Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô aqui Sei que já é tarde Rodear-se tarde Mas você insiste Eles disseram que Tauá era bagulho doido Eu não sabia que eles eram do caralho, doido A IG Neto MT Esse é o DJ Paulinho Quem é do Tauá levanta a mão pra mim Dá um grito nessa parada aí Vai, vai, vai! Quem é de vigia levanta a mão pra mim Nessa parada e dá um grito também Tem uma galera de colares Págio de velas Págio de velas Págio de velas No próximo dia 31, galera 31 de agosto Aniversário do Luiz Lá no de velas clube Terça-feira Entrado um quilo de alimento Não perecível E quem vai tá lá? Com mim DJ Lielso do Tauá Galera Charuto Ficha-ficha E é o DJ Paulinho Eu quero o cenário todo no escuro agora nesse momento Tudo no escuro Tudo no escuro Quem é que tá com saúde? Levanta a mão pra mim que eu quero ver Só quem tiver com muita saúde Quem já tomou a primeira vacina Quem já tomou a segunda Quem ainda vai tomar também Pode levantar a mão Agora de verdade Quem tá feliz que o Pai Sandu empatou hoje Porra! Todo mundo batendo o celular no alto Eu quero todo mundo Com os celulares lá no alto Todo mundo batendo a lanterna no celular Pra acender aí galera Quem gosta de fazer fumaça? Bota lá em cima que tá liberado Quem gosta de fazer fumaça? Eu quero todo mundo Hold up Lá no meu parceiro Kleber Mooka Johnny Pio Jesse Cabrinho Say We gon' rock until the wheels fall off Hold up Say Eu quero o geral To be agatuba Take a Say Hope you're ready for the next episode Hey Todo mundo com o celular no alto Só os outros lá Vem que vem Oh 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 Agora joga pro lado e pro outro Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Pro lado Pro lado Joga pro lado Joga pro lado Joga pro lado Joga pro lado Pro outro Pro lado Pro lado 3, 2, 1, GO! E DOIDA! Everybody's going to the party have a real good night E DOIDA! Dancing in the desert blowing E DOIDA! E DOIDA! Tá, entendi! 3 da manhã me chamando Só mulher que tiver solteira pode cantar pra mim assim Quando a gente tava junto, você só vacilava Só mulher que não depende de homem pra nada vai cantar pra mim também Vocês! Amava porra nenhuma Sai do chão todo mundo! Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Tu só lembrar Tu só lembrar de mim quando tu quer Não, não tem nem Não! Isso que é vida Não tem pra mim Não tem pra mim Não tem pra quem não tem pra ser do lado Que o nosso amor nunca viria É o homem das fronteiras, bruxos No camarote eu tô bebendo só o uísque No camarote eu tô bebendo só o uísque Baterzinho do bonde do japonês RT Todo mundo alô, Renatinho Pago no cupim Esquece a maquininha Gil, ficha, ficha, primeira deu uma lua na Silva No camarote eu tô bebendo só o uísque No camarote eu tô bebendo só o uísque Esquece a maquininha hoje Minha amiga Sheila Brito É o W Beats, pô Cabeciada e senta tua bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Cabeciada e senta tua bunda Toma que toma que toma Grave nas alturas Atenção No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Jéssica Brito O Matheusinho tá aqui na área, bora rival do pressão Ai que eu tô bandida, ai que eu tô bandida, ai que eu tô bandida O amigo Maílso Flávio da Foxy Luxuoso Prime Todo mundo fechado com o Tomix Tá querendo me amarrar Tá querendo me imprimir Eu só quero bagunçar Vem que eu tô solteira Quem é que tá solteiro, levanta a mão pra mim nessa parada Só que não tem hora pra chegar em casa Levanta aí também, levanta E quem conhece alguém que já pegou o chifre aí, bebê, levanta Não falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Não falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Não falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Sobe e desce 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 Obrigado Toninho Silva Vixaria também do Pai Sandu tá junto com a gente Olha o Dianguinho da Fã 150 da Marambaia Patrão Brindo Marcos Loja Altáceus Valeu Obrigado também o Thiago Demorou O mago das mixagens Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Desce, sobe, sobe, vai Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Desce, sobe, sobe, vai Obrigado meu DJ Jonsias Também tá aí comigo Vai sacudindo o paredão aí, Johnny Pio Onde é que cê tá, fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei as tardes Família Borussia também tá junto comigo, Alô Borussia Esconde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você E aí, bebê Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo E cê vai querer o meu beijo na boca E nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Pegada de vaqueira Quem é que já tá porra aí, galera Dá um grito pra mim nessa parada Bota tua latinha lá pra cima Só quem já tá doida aí também Prepara que o bagulho ainda vai continuar Segura a bazuca Tomixi Segura a bazuca Tomixi Segura a bazuca Tomixi Segura a bazuca Tomixi segurança tomixi Que vai estourar, que vai estourar, que vai estourar, estourar, estourar Vamos lá, gente sabe, estoura, rapi Vai, 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 vai Pega essa cachorra, pega essa cachorra, pega essa cachorra Pega, 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 pega o bagulho Pega, pega, bota na pressão, toma de cara, as meninas da vila Para, 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 para tudo As vilas que amam, tu é doido, tá na área Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Deixa tudo no escuro, deixa tudo no escuro Deixa tudo no escuro, deixa tudo no escuro Só quem saiu de tarde, de tarde de casa Dá um grito pra mim nessa parada Só que não tem hora pra chegar em casa Dá um grito pra mim também aí, galera Meu amigo Tchutinho aí do Barão Vermelho Gris, Rayane, Adriana, Tiane As musas do rock de vigia Tá comigo, bruxo Lá vai for a gogol! Lá vai for a gogol! Tchutinho aí, tchutinho aí, tchutinho aí, tchutinho aí Doido, doidinho pra ver o seu piscino feito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram papo, sem mais jeito Na hora de sentar E eu tá tá O André de vigia tá comigo Tchujurado Reginaldo Tchutinho da favela Aqui comigo também Gustavo Gato O cara e porra O cara e eu custe o que eu Viva o gol de garacuzo Depois sento mais um poto Só pra me deixar confuso Gene Valdo da G3 Tá batendo sua foto Entregando na hora Só pra me deixar confuso Já em bola tava E faz o jeito Que nenhuma porra faz Se parei Torção, torção solteira agora Torção, torção solteira agora DJ Dubai Carretilha eletrizante lá de Belém Daí do meu Romilu, Romilu de Vigialo Rambo O mundo do pop desce, homem Torção, torção solteira agora Torção, torção solteira agora Essa é a DJ Melri produzindo o Salsãozão Obrigado, o meu parceiro Bola de Fogo O cara que tá trazendo o Tomix Obrigado de verdade, mano, pelo seu carinho Por você está sempre comigo, papai é bruxo Vem, vem, vem Você ganha sempre comigo? Vem de lado Alô, meu amigo Jackson Vem comigo Equipe não tá entendendo Só eu e você Você gosta, você pra mim Se joga no facinho Vamos juntos E doida Obrigado, Cris A Ilane, Adriana, Eliane As musas do rock Você gosta, você pra mim Se joga no facinho Vamos juntos Já nega O meu parceiro O meu parceiro Brian tá junto comigo É o Humberto Tomix DJ Melri O seu som é mais se você vai gostar Ele é sua primeira dama, seu grande amor Está rompendo fronteira O rock doido é assim O rock do bruxo tá tocando O rock do bruxo tá tocando Você ganha sempre comigo O rock do bruxo tá tocando O rock do bruxo tá tocando Joga a mão, joga aí Põe a mãozinha pra cima e grita Só quem sabe vai cantar Brigadinho, Tatá, André, Camille E a galera de Vigia também tá Bora, Bob Flá Canta pra mim, vai, canta Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não sempre Fala o meu parceiro, o baleado É parceiro do bruxo, bruxo Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar De olhares Sedutores Cléber Mucca, Johnny Pio Jéssica Brito A princesinha de Marituba Me desamou Traz, Mucca, traz Alô Maílson, empresário do DJ Elis Aqui no Tauro Tá com a ponta, hein, bebê Alô Maílson Vou escrever Na rua Pra todo mundo Vendo E eu Mas o dia terminando E o clima esquentando Vou te ligar Já tá tudo Com o cumbi Já vencejo, setembro Aniversário Do Elielson do Tauá Tem um barulho vermelho A noite Eu já tô pronto pra buscar A minha gata Quer saber Ouviu falar do Pufalo Tome O bruxo Ela tá afim de conhecer Bruxo Vem ver Vem ver No badala som Ela beber Toda sensual Ela me envolver Faz do chifrinho Um amor Que eu te levo Pro meu Vem ver No badala som Ela beber Dizem Fábio Rafael Jãozinha Zidarlan Faz do chifrinho Do amor Que eu te levo Pro meu Aper Todos os vaqueiros Tão de Bola de fogo Pra parar Dia 18 De setembro Tem um recílio De vigia E o bruxo Vai bater Tudo Hoje eu escutei Uma canção De amor Eu livrei De você O Niguinho Da Nike Sai comigo Alô Niguinho Hoje eu li O poema De amor Eu livrei De você Como eu lembrei De você Só quem tá tomando Muita cerveja Levanta a mão Levanta a mão Joga pra cima Joga pra cima Todo mundo Vale o soquinho No céu Soquinho no céu Soquinho no céu Soquinho no céu Porque eu voltei Não tinha como Viver na solidão Sem você Me acerti Alô meu amigo DJ Josias Lá de vigia O meu amor Vou te dar Vai ser pra sempre Até a lua Eu vou buscar Na próxima vida Junipil Presente Vem amor Vem aqui O Kaique do Grau Enivelto Nascer Descacida Eu sou GDK Eu sou GDK Minha amiga Loura da super âncora Sou GDK E pra sempre Eu vou ser Não fui eu quem disse adeus Minha amiga Minha amiga Rayara E o Brian O casal apaixonado Te terá Me choco Foi fez O cajado pra ele As damas da Nike Também tão junto comigo Fotos de uma paixão DJ João Paulo Mix e família Sabotagem de vigia Hoje rola O meu amigo DJ Fagner Do amor que existiu Não há nada mais Mundo pop É isso É o homem que comanda Marituba Juntos sonhamos Juntos estar Não tinha o direito Mas vou aceitar Cidade O gerente Ovo assado É Por tudo acabar Choro em silêncio Choro por ti Se errou Pra quem insistir Choro em silêncio Choro ouvei Fala Meus amigos do rock Cidade Enlouquecer E quando chega a madrugada Bebê É madrugada Faz tanto frio Mas você logo chegou Indiferente Esse é o bruxo Muitas promessas Poucas palavras Oi bebê Descobrindo o segredo Que nós dois Alubio parceiro Tiaguinho Homem que comanda O barão vermelho Vamos deixar indiferença Abraço do teu brother Dá-lhe pro seu Esse amor tão precioso É chama-fogo da paixão Eu preciso te falar Eu tô carente E a Jéssica Brito diz Tudo de novo Sente teu corpo É magia, nada vai Essa aqui é pra ti Jéssica Brito Você me perdeu E agora chora Vai, vai, meu Olha o meu amigo Palear dos irmãos Lá de vigia Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar o meu amor Estou cansada de sofrer Manda, fruto da terra Você sempre me avisou Amor, larga isso tudo E vamos viver Quantas vezes eu chorou Pedindo de joelhos Pra Deus me proteger Na vida louca é assim Parto pro tudo ou nada Sem saber se volto Só tenho você por mim Então não me abandona Amor, eu te imploro Quem é que vai trabalhar amanhã Dá um grito pra mim nessa parada Só levanta a mão Quem vai trabalhar ressacado Diz assim Eu, 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 eu Agora quem não vai trabalhar amanhã Dá um grito nessa parada aí Vai acordar lá pra meio dia Onde você vai estar Quando eu voltar pra você Eu preciso explicar No Thiaguinha, só daí pra tocar no coração Esse é o tempo que fiquei Gisele Silva O Adailso Silva Josimar do Bonde da Humildade Todo mundo curtindo a gente, valeu Vou te esquecer Vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa, não Eu sei que um dia você vai me amar Renatina da Foxy Red Prime Eu sei que vou Jailo, doces e salgados Mas vou sempre Juninho Show Abraço, Juninho Não vou nem te deixar Mas atende esse terceiro É parceiro do domingo Bruxo, bruxo Pedi perdão Reconquistar seu amor Eu sei que fui Eu que Mas voltei O bruxo das apresentações Um DJ Só quem lembra dessa Põe o bracinho pra cima e canta aí Chorar não vai trazer você Gritar, ligar, ligar, o que fazer É o fim Não dá mais Hoje o nosso amor se escondeu Aqui estou pensando em ti No quarto sinto tanto frio Eu me apaixonei Só que vem o solteiro pra cá Diz assim Eu vou Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Em minha cama Também faz muito frio No ataque Estou amando dizer E a galera O brilho do Daudáceos Vou ser O DJ Júnior Maia Amara Rafael Alucalebi Esse som bate forte em mim Junto com o Salomão Na direção E a equipe Para o vermelho Vou amar você Talvez você já saiba Que em água tu lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só se liguei Porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Fala pra mim o teu sentimento, Donado Aquele sentimento Orgulho de amor Despedida da Sambri hoje Ela vai pra Tailândia Ela tá curtindo o Tom Mix A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que me falou Ainda tem o seu nome em mim Também tem o seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome em mim Ainda tem o seu nome em mim Também tem o seu nome Olha a tatuagem, Jéssica Brito Escrito numa tatuagem de amor Juntos está seu nome em mim Só os cara doido, joga a mão e dá lição Só os cara doido, joga a mão e dá lição Só que é cara doido, joga a mão e dá lição Quem gosta de bagulho doido, grita aí Acelera bruxo Explode o bagulho É pra tatar no paredão É pra tatar no paredão Se for magrinho eu me amarro no pique Eu faço mal Naquele pique eu faço mal Naquele pique eu faço mal Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Entra de volta ao teu amor Entra de volta ao teu amor Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Entra de volta ao teu amor Entra de volta ao teu amor A EJ Neto MT, esse é o DJ Paul É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver A sua, a sua cruz Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Bota a latinha lá pra cima Bota a sua latinha lá pra cima Todo mundo que tá feliz É tu nessa pagei 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 Latinha lá pra cima Latinha lá pra cima Latinha vai pra cima Vai pra cima É tu nessa pagei E se prepara que hoje a noite Eu vou poder Eu vou passar pra gerar Você vai beber E se prepara que hoje a noite Eu vou passar por você Eu vou passar por você Obrigado.